Diário da Estação Bem-vindos ao Diário da Estação. A Câmara de Viseu quer baixar o déficit com as despesas de recolha de lixo. Uma das soluções passa por uma campanha de sensibilização sobre comportamentos corretos e hábitos de reciclagem. Almeida e Ricos lembra que apenas 7% do lixo produzido em Viseu é separado para reciclar, enquanto a média nacional é de 12%. Ainda com recurso aos números, o Autarca adianta que cada viziense, em média, recicla 31 kg de lixo por ano, enquanto a média nacional é de cerca de 56. Perante estes números, para se Almeida e Ricos não há dúvidas, é preciso tomar medidas rapidamente para recuperar o atraso e elevar a percentagem de lixo reciclada. Além do déficit ambiental, estes números representam também um déficit económico de mais de 1 milhão de euros. Se a recolha seletiva for maior, os custos diminuem, já que a reciclagem de papel, vidro e plástico têm valor económico, lembra Almeida e Ricos. A Câmara de Viseu defende ainda que há empresas que precisam criar seus próprios sistemas de recolha de lixo, já que produzem mais de uma tonelada por dia, que é depositada na rede pública, o que Almeida e Ricos quer alterar. A Câmara de Viseu provou transferência de 1 milhão e 300 mil euros para as juntas de freguesia. 1 milhão destina-se a financiar competências que a autarquia delegou nas juntas e 300 mil são para contratos de programa de investimento local. Para o Presidente da Câmara de Viseu, Almeida e Ricos, esta decisão representa um avanço no investimento local, na descentralização e na capacitação das freguesias do Conselho. A intenção do autarquia é que, ainda este ano, possa ser reforçada a delegação de competências e feitos novos contratos de programa com as diversas juntas. Foi ainda aprovado o lançamento de um novo concurso para a conclusão das obras de requalificação na zona envolvente das termas de Alcafax, depois do anterior empreiteiro não ter concluído os trabalhos. A Câmara de Viseu lançou uma plataforma na internet para a educação, o SIGA, como se chama esta aplicação, que permite aos encarregados de educação, com crianças a frequentar o pré-escolar e o primeiro ciclo do ensino básico, terem um acompanhamento mais próximo e simples da vida escolar dos filhos. Através do smartphone, tablet ou computador, podem ter acesso a um conjunto de informações de forma rápida e cómoda. Podem consultar, por exemplo, informações sobre refeições de leis escolares, prolongamentos de horário e ementos da escola. A plataforma de educação encontra-se online em siga.edbox.pt e disponibiliza o download de uma aplicação para acesso à plataforma no tablet e no smartphone. O desporto académico visa em Tondela a primeira ou mais uma jornada, na 2ª Liga de Futebol, este fim de semana, jornada 26. Primeiro jogou Tondela na tarde de sábado, partida na tapadinha frente ao Atlético. Tondela na frente da classificação, frente ao Atlético, procura a fuga ao fundo. Está no 20º lugar com 27 pontos. Tondela que vai até Lisboa sem o seu principal goleador, José Marreco, e também sem Fábio Pacheco. O quinto amarelo frente a outra ofensa, deixou os dois jogadores uma partida na bancada. No domingo de manhã, 11h15, o académico visa recebe do Fontelo Benfica B. Académico que procura o que será a 6ª vitória em 11 jogos, desde que Ricardo já regressou o comando da equipa. Sendo Albert e Tiago Gonçalves que cumprem o jogo de castigo, expectativa para haver ação a alguns reforços do Mercado de Janeiro. João Amorim, Gabi e Fábio Santos já jogaram em Friamundo, mas podem agora estrear-se no Fontelo. Académico que viseu o Benfica B, domingo, 11h15, no Fontelo, um jogo para seguir com relato integral na Estação Diária. Os bilhetes para a partida já estão à venda na loja do Académico Viseu, no Palácio do Gelo. Diário da Estação